Morianas Morianas é meu povo A minha aldeia é Santana Não há terra como a nossa Para cantar a lentejana Todos cantam lindamente Desde o mais velho ao mais novo A minha aldeia é Santana Morianas é meu povo Eu hei de ir ao céu colher O ramo das nove rosas Três azuis Três andarelas Três brancas das mais cheirosas Morianas é meu povo A minha aldeia é Santana Não há terra como a nossa Para cantar a lentejana Todos cantam lindamente Desde o mais velho ao mais novo A minha aldeia é Santana Morianas é meu povo Cerejas pretas e vermelhas Morianas é meu povo A minha aldeia é Santana Não há terra como a nossa Para cantar a lentejana Todos cantam lindamente Desde o mais velho ao mais novo A minha aldeia é Santana Morianas é meu povo A minha aldeia é Santana Morianas é meu povo A minha aldeia é Santana Morianas é meu povo Legenda Adriana Zanotto